Fala galerinha, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerds Unido Quem fala com vocês é o Rodrigo Deixa eu baixar um pouco aqui Dessa vez mostrando pra vocês aí Diablo Imortal rodando aí no Xiaomi Mi 9 O modelo aí que é Snapdragon 855, 6GB de RAM Que tá no comecinho do jogo, acabei de instalar aqui E vamos jogar um pouquinho, já vou mostrar os gráficos aí como estão Deixa eu baixar um pouco aqui, senão vocês não vão escutar a minha voz Deixa eu colocar aqui Engrenagem Gráficos Não libera 60, resolução vai até o alto, não libera outra E o resto, deixa eu colocar, tá tudo no máximo aí, tá? E vamos ver se o gráfico tá rodando, se o gráfico tá bonito, né? Eu joguei aqui no A70 no canal e nem se compara, né? E aqui no Mi 9 tá outro jogo já, né? Me parece, assim, dá a impressão que os 30 FPS também tá bem mais próximo, né? Aqui eu fiz uma nova classe aí O jogo tá baixando ainda os 90 a 27% lá Mas dá pra jogar aqui o começo, aqui a introdução Eu vou pular aqui as cutscenes Se o Ita quer ver quem é de preto, tá vendo? Não sei como vai ficar o som do microfone Porque tá gravando direto aqui no celular Pra quem tiver dúvidas aí Eu tô usando o AZ Screen Recorder aí Pra tá gravando, tá? Ó o software gratuito aí Que tem na Play Store Muito bom ele pra gravar, tá? Grava bem aí, vocês tão vendo Eu comecei com o jogo ficar muito baixo O alto aí, em conjunto com a minha voz Agora só, o Xiaomi Mi 9 Um celular daí que já é meio antigo, né, galera? Na época dele Ele era um dos melhores modelos aí Que tinha, porém, né? Hoje em dia já tem até o Mi 12, se eu não me engano aí Mas vocês verem aí, ó Que tá rodando legalzinho, eu juro aí, ó Vamos conversar aqui Beleza, vou mandar Vou jogar aí uns 5 minutinhos 10 minutos agora Só fazer o desimperimento Esse jogo de diálogo é um jogo bumba Sozinho, jogar tanto no PC Com o celular, tá? No PC você joga via No Paypalnet E o legal é que dá pra você jogar A mesma conta E umas duas plataformas E outra cajetória Então, se você jogar no celular É bom Você joga em casa no PC E quando você sai Você pode continuar A sua geografia É, com o mundo do personagem Então, isso eu vou me mudar, ó Olha só, ó Tá rodando muito bem aqui no Mi 12, hein? O Mi 9 celular é muito bom Como eu disse anteriormente Mas dá sim pra se viver bastante com esse celular Vou pegar a habilidade nova aqui Beleza Pegamos a habilidade Eu particularmente joguei, galera Tanto no PC quanto no celular E hoje a versão do PC é bem vulgadona, cara Eu prefiro jogar no celular Mas tem que ser um celular bom Tipo esse aqui, entendeu? No A70 mesmo Eu trouxe aqui E não gostei do desempenho Já que se você tem um Mi 9 Tem um S20 E um Pocophone, aí Você provavelmente vai jogar um jogo bem legal, aí, ó Olha só que legal Vamos passar aqui A habilidade suprema dele, né? Vamos botar aqui Fechou Vamos cuidar Pegar tudo aqui, ó É um jogo que demorou bastante pra sair Mas saiu bem polido, aí Pena que ele é bem P2W, né, cara? Você ficar muito forte Aqui tem que gastar muito tempo Muito, mas muito dinheiro Vamos correr aqui Vamos matar o bozinho aqui, ó Cara, essa classe aqui é bem legal pra jogar, hein É tipo um atirador, né? Com arma, meio Com uma vez Duas vezes tá na mão Beleza Acho que nós matou Agora a gente vai invocar os clones, aí, ó E o jogo tá rodando bem, cara Ah, deixa eu botar Vou colocar a cabeça aqui do meio Que é ele que comanda os outros, ó Vou colocar ele aqui, ó Beleza Vou pegar tudo aqui, ó Level 6, ó Agora tá pedindo pra colocar o item Fechou o item equipado E... Vou colocar calça aqui também E agora acho que é só passar o teleporte aqui, ó Beleza? É uma cidade É uma cidade É uma cidade Vamos voltar aqui, ó Vamos voltar aqui, ó Vamos voltar aqui, ó O jogo tá bonito no Mi 9, hein Graficamente assim Eu não sei como vai ficar aí no YouTube Quando eu postar Mas as sombras, os efeitos Tá bem legal Fechou o... Fechou o... Bom, galera Eu acho que deu pra ver como tá o desempenho Eu falei que o vídeo não ia ser longo Mas tá bem legal Tá bem gostosinho de jogar E lembrando que o Mi 9 nem é um celular É da atualidade aí É um celular meio antigo, né E tá rodando super bem Vocês tão vendo aí? Mesmo com que tem muito bicho, ó Tá mantendo o seu FPS E isso é pra ver como o Snapdragon 855 ainda é Né? Um processador parrudo E esse modelo aqui tem 6 rigas de RAM, tá, galera? Então é isso Eu vou encerrar por aqui Se eu curto, deixa o like Se inscreva e compartilhe Valeu? Falou!